Noite paulistana é baile cheio de piranha com pau na mão Baforando lança, beck na boca e ninguém se cansa Toca a putaria e levanta a mão quem tá na brisa Toca a putaria e levanta a mão quem tá na brisa Deslizando, deslizando, deslizando na pipa Deslizando na pipa, 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 deslizando na pipa O que de ficar é um cara A ser limite é um cara A ser limite é um cara Noite paulistana é baile cheio de piranha com pau na mão Baforando lança, beck na boca e ninguém se cansa Toca a putaria e levanta a mão quem tá na brisa Toca a putaria e levanta a mão quem tá na brisa Te bota lá pra bafora Deslizando, deslizando, deslizando na pica Te bota lá pra bafora Deslizando na pica, te bota lá pra fumar Rebolando na pica, te bota lá pra bafora Deslizando na pica, te bota lá pra fumar Rebolando na pica, vai rebola Quica, dando a baforadinha Vai rebola, quica dando uma fumaçadinha Vai bafora, quica dando a baforadinha Vai rebola, quica fazendo uma formacinha Vem, vem, nozinha Vem, nozinha Vem carcheré Cali Pia Vem, nozinha Vem,cheré Cali Pia Obrigado.